Quando eu comento coisas como Temos aqui a melhor comunidade do mundo Pode soar como algo a ser dito por todos os produtores de conteúdo, né? Pois bem, pessoal, não é não, tá? Cara, vocês são incríveis E graças a tantos comentários, né? Que vocês fizeram nos vídeos explicando nuances Que eu acabei perdendo ao jogar o game ao vivo E interagindo com vocês ao chat Eu pude, de fato, entender não só o final de Black Mythicong Como também o que se passa em todo o roteiro Aparentemente Obviamente, pode ainda existir uma ou outra coisa a agregar E por isso eu peço que comentem aqui qualquer coisa Que eu não tenha dito, notado, tal, nesse e-mail Pra enriquecer ainda mais o conteúdo E ajudar as pessoas que ficaram com dúvidas Pessoal, recentemente nós fizemos um vídeo aqui Onde eu fui inspirado a comentar sobre uma suposta teoria Que um inscrito, gente fina aqui no canal Comentou em um vídeo anterior ainda Ali eu explico o que parece ser o final verdadeiro, né? E olhando depois nos comentários Eu fiquei impressionado com tantas coisas ditas por vocês Que agregaram demais E me fizeram vir aqui agora Pra compartilhar com todos Tudo o que vocês me explicaram De fato, não é uma teoria E sim o que realmente se passa por trás dos panos Em Black Mythicong Se você ainda não entendeu o jogo Onde está o com? Quem é o predestinado? O que significa o final verdadeiro do jogo? Acredite Eu também não tinha entendido muita coisa Mas agora, graças a essa comunidade linda aqui no canal Eu acredito que possa te explicar um pouco a respeito Nem preciso dizer que esse vídeo vai ser sobrecarregado de spoiler E seria bom que você só o assistisse Depois que terminar o jogo fazendo o final verdadeiro Todavia, se você não se importa com isso Tá tudo certo E eu te convido a deixar desde já um like Pra ajudar o nosso conteúdo E hypar pra que o YouTube possa mostrar esse vídeo Pra mais e mais pessoas que tem interesse no jogo Tem essas dúvidas Mas não conhece o nosso espacinho Combinado? Bora lá então Bom, a primeira coisa que me pegou Foi a derrota do Wukong logo no início do jogo E não jogarmos com ele Eu sempre pensei que a gente jogaria com o cara Mas logo de início Aprendemos que vamos controlar um personagem Que provavelmente será o predestinado Beleza, começando aqui Predestinado a fazer o que afinal? Primeiro galera Sim, o Wukong como conhecemos O da Jornada Oeste já era Ficou mesmo preso ali naquela pedra Que a gente vê no começo do jogo Todas as suas relíquias foram perdidas Espalhadas E de alguma forma Aquele macaco idoso do início Ficou incumbido de passar a vida Treinando novos candidatos Pra que um dia, dentre eles Um macaco se levantasse E fosse capaz de recuperar Todas as relíquias do Wukong De seguir com o seu legado Mas o que até então não sabíamos É que esse macaco O tal predestinado Estava de fato Destinado A não só recuperar as relíquias Mas sim se tornar De certa forma O próprio Wukong Não como sua reencarnação Mas sim o próximo A ser chamado de Wukong Um título, certo? Tudo isso foi muito bem arquitetado Pelo Wukong original E só entendemos isso Ao término do jogo Vendo ali o final verdadeiro Como todos sabemos Wukong recebeu uma tiara Uma coroa Como você quiser chamar Que tinha como função Bloquear ou no mínimo Minimizar tamanho Poder existente nele Isso funcionou E tão bem que vemos No início ali do jogo Tal tiara Será responsável A causadora da sua derrota Contra o Erlang Entendi Que o plano do Wukong Era de fato Ser derrotado Pelo Erlang Para que futuramente Pudesse De certa forma Ressurgir Em um novo corpo Livre daquela tiara E podendo assim Novamente Utilizar 100% Do poder Quando eu digo Ressurgir Pessoal Embora muita gente Acredita Que o predestinado Ele seja Uma ressurreição Do Wukong Eu meio que Não boto muita fé nisso Eu particularmente Agora Entendendo um pouquinho mais Eu acredito que de fato O Wukong Era um título E que o predestinado Seria o seu sucessor Então na verdade Ele morreu Para que futuramente Alguém tão poderoso Quanto ele Pudesse continuar a jornada Com todos os seus pertences Todas as suas habilidades E todo o seu conhecimento As suas memórias Sem a limitação Da tiara Faz sentido para você? Não faz? Comenta aí Durante a cinemática extra Do final secreto Inclusive a gente vê O Wukong dizendo Que vai mostrar Como se livrar Daquela tiara Para fazer o final verdadeiro O jogo te obriga A enfrentar o Erlang Sinceramente A luta mais incrível Do jogo inteiro E quando você o derrota O terceiro olho Libera algo Que parece ser ali As memórias Do Wukong original Já que o Erlang Detinha consigo A relíquia da mente Tanto que Conforme essas Supostas memórias São liberadas Ouvimos vários momentos Da trajetória Do macaco lendário Inclusive Sua fala Dizendo ao Imperador De Jade Que vai mostrar Como se livrar Daquela tiara Ao que tudo indica Neste momento O predestinado Absorve as lembranças As memórias Do Wukong original Sabendo agora Toda a trajetória Daquele macaco Agora eu pergunto Para vocês Se alguém Recebe Toda a lembrança Todas as memórias De um outro alguém Essa pessoa Se torna Este outro alguém Ou simplesmente Continua sua vida normal Porém Com toda a sabedoria E conhecimento Daquilo que ele recebeu Aí que está A confusão Entre ele ser Uma reencarnação Do Wukong Ou não Ele simplesmente Ser alguém Que recebeu Toda a carga Que o Wukong Tinha Inclusive Suas memórias Para continuar O legado Entende? Como que você Enxerga isso? Se você enxerga Isso como Uma reencarnação Que a partir Daquele momento Ele se transforma No Wukong Que morreu Beleza Mas eu enxergo Agora De uma outra forma Eu entendo Que ele recebeu Todo aquele conhecimento Mas ele continua Sendo o mesmo macaco No entanto Com uma baita Carga Junto de si Pronto E digno A continuar Até mesmo Tendo agora O nome Wukong Sob sua responsabilidade Este sempre Foi o papel Do predestinado Ele na verdade Estava Predestinado A se tornar Um próximo Wukong Vemos inclusive Naquela cena Do barquinho Onde o ancião Comenta pro Bungie Que o Wukong Como ele conhecia Já era Morreu Não volta mais Mas que o garoto Que está ali Com eles Pode ser o próximo A carregar esse nome Pra mim Aquilo ali Deixa claro Que não se trata De uma reencarnação Mas sim Um legado Um título A ser carregado Ainda voltando Um pouquinho Sobre a questão Da entrega Das memórias Das supostas memórias Para o predestinado Eu acho muito legal Porque quando você Derrota o Erlang Ele inclusive Se mostra surpreso Ao entender O que O Wukong Tinha planejado Na verdade Penso eu E quero acreditar Que todo o jogo Foi um plano Do Wukong Pra se livrar Da tiara Ele morreu Propositalmente Pra que as suas memórias Ficassem ali Pra que alguém Digno Chegasse até o Erlang Lutasse contra ele Então ele pudesse Lançar de volta Tudo aquilo Que ele havia absorvido Sobre o Wukong Pra que esse digno Fosse capaz De entender Coisas Que na época Ferraram com o Wukong E agora Ele vai ser livre Disso Tanto que Quando nós Enfrentamos o Erlang E desbloqueamos O final verdadeiro Ao derrotar A carcaça vazia Do Wukong Como boss final O predestinado Se recusa Ele não pega A tiara Porque ele sabe Ele tem as memórias Do Wukong Ele sabe O que aquela tiara faz Se você não luta Com o Erlang Consequentemente Você não absorve As memórias do Wukong Você não sabe Pra que serve a tiara E quando o ancião Chega Você simplesmente A coloca e aceita Entende? Então faz sentido Realmente De fato O que o Erlang Liberou ali Pelo olho Ser sim As memórias do Wukong As lembranças Do Wukong Agora eu não sei Dizer ao certo Se seria As memórias No completo Do macaco em si Ou Aquilo que o Erlang Absorveu do macaco Pelo tempo Que ficou com ele Eu gostaria Que vocês comentassem Aqui o que vocês acham Eu acho que realmente De fato É a mente A memória As lembranças Do Wukong Beleza? Já que inclusive Isso acredito eu Estar representando A relíquia da mente Aquela que nós conseguimos Só se derrotarmos O Erlang Então pra mim Faz sentido Serem as memórias Mesmo Em sua totalidade Do Wukong Um paralelo bem legal Não sei se tem Ligação ou não Mas vocês comentaram Eu acho legal Citar aqui também Que no início do jogo O Wukong ameaça O Erlang Falando que vai Devorar o seu Terceiro olho E na verdade É meio isso Que acontece mesmo Com o predestinado Anos depois Ele devora Todas as informações Que saem Do terceiro olho Do Erlang Galera Em resumo Pra quem não entendeu E como eu acredito Se O jogo todo É nada mais Nada menos Que um plano Do próprio Wukong Pra que Ele possa Entre muitas E muitas aspas Ressurgir Não que em corpo Mas sim Em mente Livre Do poder Da tiara Pra que Alguém Usando tudo aquilo Que ele um dia Conseguiu Possa dar Seguimento A sua história Ao seu legado As novas provações Que hão de se apresentar Não sei Galera Faz sentido Pra vocês isso Inclusive Eu já li Alguns comentários Não foi um não Foi uns dois ou três comentários Dizendo que No NG4 Não só conseguimos Claro A postura do Wukong Como todo mundo já sabe Mas me parece Que existem Falas Onde o predestinado Tira sarro E tal Dos inimigos Fazendo sim Total paralelo Ali com o Wukong Original Agora Se É reencarnação Ou se ele Tá fazendo isso Por ter absorvido Tantas informações Referentes Ao macaco Eu não sei Sequer sei Se é verdade Isso aí Porque eu tenho Aqui um save Do NG4 Jogo com ele As vezes E não vi O macaco Falando nada Disso Alguém Já viu Comenta aqui Por favor E se tiver Algum clipe Coloca o link Que eu vou habilitar Pra você Pra que todo mundo Possa assistir E ver isso aí Galera Eu achei Animal Toda essa trama Tá De verdade Mesmo Eu Eu definitivamente Acredito que A galera da Game Science Merece um Gote Só pela narrativa Montada Nesse jogo Eles pegaram Um clássico Consagrado Da literatura Deles E conseguiram Fazer uma sequência Daquilo De forma Digna Honrosa E sem manchar O material existente Sério mano Eles merecem Demais Total reconhecimento Existem Muitas nuances Tá galera Mas eu resolvi Deixar da melhor Forma possível De uma maneira Bem resumida E casual Pra maior entendimento E também pro vídeo Não ficar gigante Todavia Tá Caso você tenha Alguma coisa a agregar Calil Eu acho que não foi bem assim Na minha opinião É reencarnação sim E pipipi Popop Cara Pode comentar aqui Beleza Comenta aqui Porque o seu comentário Pode trazer mais lucidez Né Ao que a gente Tá falando aqui Às vezes a gente Não nota uma coisa ou outra E você notou Cara Pode comentar sim Não tem problema nenhum Se está a favor Ou contra O que eu tô falando É legal você colocar Pra gente poder debater E quem ganha com isso Somos todos nós Já que como eu falei Não colocaram tudo De maneira explícita A comunidade Se reúne Pra poder entender E se no final De tudo isso O vídeo Mais os comentários A gente conseguir chegar Num final Num consenso Tipo assim Não beleza Então o que aconteceu Foi isso Mano Todo mundo Sai ganhando Beleza Galera Vou ficando por aqui Obrigado por tudo Beijo no coração O comentário é de vocês Manda bala Tchau 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 Tchau